Até que enfim, hein? Que nervosismo é esse, rapaz? Estamos em Roma pra comemorar e nos divertir. Como se fosse o último baile de gala a bordo do Titanic, ela não é ela? Impressionante. A paz do mundo tá na beira do abismo e o Ricardo se comporta como se tivesse o controle de tudo. E ele tem? Ó, Adriano, por favor, confia no seu filho, rapaz. E cá, cadê o bom e velho Adriano de sempre, hã? O pilantra, que relaxado, que se diverte, enquanto todo mundo fica lá arrancando os cabelos. Cadê? É esse Adriano que eu quero de volta, rapaz. Esse cara tá cada vez mais distante, ela. Você se lembra que o Ricardo ficou aqui prestando atenção nas notícias? Não, e daí? Vem cá, olha aqui. São os três magnatas do Conselho dos Dez. Esses reis podem não ter reino, mas são muito bem relacionados. Sabe onde é que eles estão? Sim, no Kremlin, em Moscou. Esses caras têm negócio no mundo inteiro, rapaz. Não quero dizer nada. Alan, eu tô com mau pressentimento. Ah, para com isso, Adriano. Para com isso, rapaz. Olha aqui. Quando nós voltarmos para Nova York, o Ricardo vai resolver tudo, tá bom? Mas o que que tá acontecendo com você, Alan? Depois que você começou a trabalhar com o Ricardo, você parece que mudou da água para o vinho. O que que tá vendo, rapaz? O que que você tá insinuando, Adriano? Eu tô querendo te dizer que o Ricardo é uma pessoa persuasiva, magnética. Capaz de convencer o pai a dar um chute no filho e em troca de alguma influência... Cala a boca! Cala a boca! Quem você pensa que é pra me dar lição de moral? Tudo bem. Eu não sou a pessoa mais indicada para dar lição de moral a ninguém. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, preste atenção. O Ricardo tem essa capacidade de afastar, pouco a pouco, tudo o que seja importante na vida de qualquer um. Me deixe em paz, Adriano. Suzana, Suzana! Eu não tô tentando justificar o que eu fiz! Você não tem como justificar! Olha, tá difícil pra mim, por favor! Olha aqui. Talvez eu tenha me precipitado mesmo. E eu sei que doeu muito no Benjamin, mas acredite, Suzana, em mim doeu a mesma coisa fazer o que eu fiz. Não é possível. Não é possível, isso é tudo o que você tem pra dizer. Isso é tudo o que você tem pra dizer depois de apunhalar o nosso filho pelas costas. Me envolver nessa história imunda, sem mesmo antes falar comigo o que tá acontecendo com você, ela. O que que tá acontecendo com a gente? Me perdoa, meu amor. Me perdoa. Eu meti os pés pelas mãos, eu não sei. Eu sei. Eu devia ter falado com você. Não chega perto de mim. Eu não quero te perder. Não quero perder o Benjamin. Eu amo vocês. Vocês são tudo pra mim. Tudo bem, ela. Tudo bem. Mas só tem um jeito de você se arredimir dessa história toda. O que você quiser, meu amor. Depois do casamento, você vai devolver as ações pro Benjamin. Porque se você não lembra, ele só entrou nessa sociedade com o Ricardo pra salvar você. Depois que você perdeu o seu e o meu dinheiro na bolsa. E agora chegou a sua vez de retribuir. Você vai ajudar o nosso filho. Não é assim tão simples, meu amor. Por que que nunca é simples pra você na hora de fazer o que é certo e o que é correto? Sempre tudo complicado. Também não é assim, Suzana. Você vai enfrentar o Ricardo. E você vai devolver a empresa pro nosso filho. Você entendeu? Você não entende as implicações que... Não, não entendo. Não quero entender. Eu só entendo uma coisa. Eu só entendo de justiça. E a justiça vai ser feita de um jeito ou de outro, ela. Meu amor. Chega. Eu já disse tudo o que eu tinha pra dizer. A gente vai resolver essa história depois e do jeito que eu falei. A Isabela não merece esse clima de horror. Eu agora vou pro hotel encontrar a Estela e a Thalita que chegaram de viagem com o Felipe. Se você quiser, mais tarde, passa lá. Ok.